Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim mostrar para vocês rapidinho, eu estou colocando tranças em mim mesma e aí eu vim mostrar para vocês parte do processo, né? As tranças que eu estou utilizando é essa daqui, Expressions, Ultra Braids, a cor é a 1, ele é bem grandão. Então, eu vou tentar mostrar, vou abrir esse pacote aqui para mostrar para vocês, ó, ele é bem grandão, enorme. Aí, aqui onde eu moro, gente, infelizmente eu não tenho essa possibilidade de estar comprando essas fibras. Então, quem trouxe para mim foi a Rosa, fofa da Rosa, do canal Rosa Jorosa. A Rosa Ângela, né, vocês obviamente já ouviram falar, e ela é uma fofa, ela mora aqui perto de mim, então ela está lá, sempre em Caxias, e ela trouxe lá de Caxias no Rio para mim. Essa aqui é a cor, eu pedi para ela trazer para mim a cor preta ou castanha escura e só tinha preta, mas não tem problema. É que eu gosto que fique o mais natural possível. Como ele é enorme, gente, ó, não me dá para você colocar isso aqui tudo, né? Vai ficar compridão. Eu pego e cortei aqui, ó, eu corto aqui no meio, destranço e corto aqui no meio e fica assim. Aí eu dobro, aí eu dobro, pego aquela parte cortada e dobro na metade. Aí, que eu pego uma fileira aqui, de cabelo, eu seleciono aqui a grossura que eu quero das tranças, aí eu faço uma fileirinha assim e vou começar a traçar. Olha bem, para ver se é isso mesmo que eu quero, essa grossura, quero mais fina. Beleza, então eu vou fazer mais fina. Tá bom. Agora eu venho selecionando aqui a quantidade que eu quero. Vou pegar essa quantidade aqui. Estou fazendo uma trança não muito grossa, mas também não muito fina. Para mim é uma trança mediana, já que eu sempre coloquei bem mais fina que isso. Agora é puxar aqui para poder acertar, deixar no mesmo tamanho. Então, eu vou fazer mais fina. Agora eu vou pegar um pouco da fibra para juntar com o meu cabelo. Daqui a pouco o meu cabelo acaba, né? Então, eu já pego logo um pouco da fibra. Aqui, ó. Peguei dessa, juntei. E agora, vamos embora. Não sou a expert, não, para poder fazer trança em mim mesma. Mas eu tento, porque é a prática. As primeiras vezes que você fizer vão ficar frouxinhas, aquela coisa toda, depois atrás, enfim. Mas não vai sair perfeito nas primeiras vezes. Mas trança é prática. Se você se empenhar mesmo a fazer, daqui a pouco você está fazendo com perfeição. Aí eu venho trançando aqui. Aí, olha só como é que não fica tão perfeitinho. Fica mais, né? Meio torta, assim. Algumas saem melhor, outras saem pior, enfim. Mas aí eu sigo fazendo e do jeito que dá. Aí eu pego um lastex aqui, ó. Corto, dobro em duas partes e amarro as pontes. Dou dois nós aqui, depois que estiver tudo bem firme, venho aqui e corto o lastex. Vamos para a outra. Seleciono aqui a quantidade que eu quero. E para juntar com o meu cabelo, ó. E sigo com a trança. É difícil achar profissional bom por aqui. Então, se for para poder fazer mais ou menos, eu mesmo faço. Eu já transei no cabelo com pessoas aqui que, tipo... Eu achei que no final do meu trabalho, eu trançava melhor. Aí, por conta disso, eu resolvi que eu faço em mim e... Acabou. Na minha formatura, faculdade, eu lembro que eu fiz as minhas tranças. Fiquei na boa correria. Faltavam dois dias para a formatura e eu decidi... Dei a louca, falei, não, vou trançar meu cabelo. Minha filha estava com um mês de nascida. E eu decidi que ia trançar meu cabelo. É assim, foi. Aqui, corto. E aí, 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 corto. Obrigado. 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 Obrigado.